E galera, beleza, quem fala é o Jurem, trazer um mais de um vídeo aqui para o canal E bom galera, dessa vez aqui, estou trazendo aqui para vocês um addos aí galera muito top para o nosso MCPE, beleza? E esse addos aqui galera, vai estar sendo tirado aí vários NPCs aí no seu MCPE E rapaziada, tá muito top aqui, tá? O download vai estar na descrição para vocês estarem baixando, beleza? Tá funcionando aqui em qualquer beta da 1.16, também funciona em outras versões aí do MCPE, tá? Para você fazer a instalação é muito fácil, só quando você baixar o arquivo aí, você clica nele e fazer a instalação aí normalmente no seu Minecraft, tá? Se você não sabe baixar, não sabe fazer a instalação, eu já fiz aqui um vídeo ensinando a como está fazendo a instalação E galera, quando você abrir aqui, olha, a parte dos mobs, vai estar sendo adicionado vários NPCs aqui, olha, no seu MCPE, beleza? Pelo que eu estou vendo aqui, vai ser três meninos adicionado e vai ser quatro garotos, se eu não estiver enganado, beleza? Então galera, vou estar adicionando primeiro esse aqui, olha, que esse aqui tem nome, tá? Esse Laker, beleza? Olha o nome dele aqui, tá? Vai ter também essa garota aqui, ó, que no caso não tem nome, mas tá escrito aqui, olha, a garota, a menina 1, né? Vai ter esse outro garoto aqui também, ó, vai ter também essa outra menina aqui também, ó, bem top, tá? Eles vão estar andando aí pelo seu mundo e eles não vão ter nenhuma função por enquanto, beleza? Vai ter também esse outro garoto aqui, olha, que tem skin bem bacana aqui, né? Vai ter esse outro garoto aqui, galera, que também tem uma roupa aí, ó, acho que bem bacana e vai ter essa outra menina aqui também, tá? O mais legal, galera, é que você pode estar aí subindo em cima deles e estar meio que andando aí com eles, beleza, ó? Vou estar mudando aqui de visão, olha que legal, galera. No caso aqui, galera, subir em cima dela aqui, mano, ó, e ela pode estar andando comigo aí ou eu posso estar andando com ela. No caso aqui, ela está andando aqui comigo, ó, nem sei para onde ela está indo, ó. Olha isso, galera. Que doideira, mano, ela está rodando aqui igual a maluca. Olha isso, beleza, deixa eu estar saindo aqui. Vou estar subindo em cima desse carinha aqui, mano. Vem cá, mano, beleza, ó. Vem aqui, você clica aqui em drive, né? Aí você vai estar subindo aqui em cima dele. Esse aqui, galera, eu posso estar controlando ele, ó. Posso controlar ele, então eu posso estar indo aonde... Ele, no caso, pode estar indo aonde eu quiser, ó. Olha que legal, galera. Vou entrar aqui na montanha, ó. Beleza, ó. Galera, esse aqui dá para você estar colocando no seu mundo aí. Se você faz uma série, vai ficar bem bacana, beleza? Está sendo ensinado aqui várias pessoas aqui, ok? Então é isso, galera. Já vai deixando o seu like aí e também se inscreve no canal. Se você não for inscrito, me segue também, galera, lá no meu Instagram, beleza? Se você quer mandar mensagem para mim, quer conversar comigo, me chama lá no Instagram que eu converso com todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Já vai deixando o seu like aí. É isso. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho